Eu gostaria, é uma pergunta tradicional do nosso podcast, três ações baratas que você gosta hoje na Bolsa de Valores. Boa! Só três. Se quiser falar mais, pode falar mais. A dificuldade é falar três empresas baratas. Eu acho que, eu citei aqui já o Doutor Prev, eu acho que é uma empresa de altíssima qualidade, né? Altíssima e está muito barata. A última vez que eu vi ela estava abaixo de R$10,00. Eu acho que é uma empresa que já chegou a R$18,00. Acho que está R$9,00 e pouco. R$9,00 e pouco, né? Eu acho que ela já esteve em R$18,00, esteve em R$15,00, R$16,00. É uma empresa que tem uma qualidade muito grande. Não vejo nenhuma racionalidade, nada racional para ela estar nesse preço. E a empresa não tem nem dívida, né, Vicente? Me corrija se eu estiver errado. Não, não tem dívida. Mas é absurdo. A empresa não tem dívida nenhuma. Ah, mas a empresa tem a dívida equilibrada? Não, ela não tem dívida. Absurdo, né? É, não tem dívida. E o caixa dela está quase a metade do valor de mercado dela. Tem muito caixa também. Vou tentar pegar... Estou tentando fazer uma analogia de qualidade e preço. Eu acho que a Reddor... Eu acho que é uma empresa de hospitais. Aqui em São Paulo tem Reddor? Tem, tem. O Reddor comprou o São Luís, né? Comprou, comprou a Sul América. Que é muito forte aqui em São Paulo. É enorme. Comprou a Sul América, que é o maior segurador da América Latina. Que é uma empresa excepcional também. Eu até fiquei triste que eu gostava da Sul América. Eu tinha sonho da Sul América também. Mas a Reddor, o que eu vejo? Eu vejo para um futuro, né? A população brasileira é uma população jovem ainda. Então, grande parte da população brasileira hoje não é mais formada por crianças. A gente, a nossa pirâmide de etária já começou a ficar um formato meio de... Eu chamo formato mulher grávida, né? Que é aquele formato assim. Porque você tem a grande parte da população que está na faixa dos 15 aos 25 anos. Então, é assim, você está ali. Mas essa galera, a gente vai ter o envelhecimento da população. E esses serviços de saúde vão ser muito importantes no futuro. Então, com essa visão de longo prazo e pelo preço que ela está hoje, eu acho que é uma ação interessante também. E para ser assim... Para botar um pezinho na pimenta, né? Não é uma maçã pimentinha. Mas eu diria o Banrisul. O Banrisul que é um banco que está muito barato. Está largadinho também ali. Paga bons dividendos. Ele tem ali no... Quem conhece ali o Rio Grande do Sul, né? O Banrisul é um banco muito querido. É quase um banco da família. Bem tradicional. É, aquela coisa tradicional ali. Então, é... E tem uma gestão boa também. Então, é difícil você... Ah, mudou o governador. Vai mudar tudo no banco. Não é bem assim. Inclusive, para ter ideia, para você ter ideia, para ele ser privatizado, ele tem que ter um plebiscito. E as pessoas têm que aprovar, né? De tão tradicional que o banco é. Então, assim, eu diria o Banrisul. Pelo preço descontado, pela possibilidade de valorização e também pelo... Pelo dividendo que ele paga. Você falou de duas ações do setor da saúde. E eu fiquei curioso em te perguntar sobre a Fleury. Que é uma ação que caiu bastante aí nos últimos meses. E as pessoas, né? Vivem perguntando. Mas, André, vocês gostam de Fleury? É uma empresa, poxa, excepcional. O que está acontecendo? Você gosta de Fleury, Vicente? Não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. O que está acontecendo é pânico. Mercado. É mercado caindo. E está caindo porque está caindo. E por que você está vendendo? Ah, estou vendendo porque estou vendendo. É isso. Não tem lógica. Eu gosto muito de Fleury também. Quando eu fui falar Reddor, eu estava com Fleury e Reddor na cabeça. Eu acho que a empresa... Ela também teve uma queda também puxada um pouco pelo processo... Uma mudança um pouco de viés dela agora, de buscar mais crescimento e de fazer aquisições, né? Em vez de... Ela tinha uma política de pagamento de dividendos um pouco mais robusta. Não era um dividendo tão assim, oh, meu Deus, de que dividendo? Mas era um dividendo que dava ali uns 5%, uns 6%, né? Dependendo do preço médio da pessoa, é um dividendo alto. O que eu falo é isso, né? Às vezes a pessoa foca no dividend yield e esquece que o que importa não é o dividend yield. É o dividend yield da pessoal, né? É o seu dividend yield. É quanto você comprou. Então, quando eu falei que a Petrobras está pagando 38% de dividendos, é em relação aos últimos 12 meses, em relação ao preço atual dela hoje. Agora, quem tem um preço médio de R$12, de R$13, imagina, está ganhando o triplo de dividendos, né? Está ganhando o triplo. O meu preço médio dela é mais ou menos isso, é R$13. Agora deve estar praticamente zerado. Porque ela pagou R$11 de dividendos, né? Então, você... Só o que eu recebi meu dividend yield pessoal foi praticamente 100%. Já pagou. Já pagou. Então, é isso que as pessoas têm que entender. que o que importa é o seu dividend yield pessoal, né? E a Fleury tinha essa política de dividendos e ela começou a fazer umas aquisições e eu acho que é por isso também o pessoal que foca mais em dividendos tirou, desinvestiu ali. Mas eu acho que é uma empresa espetacular também. É uma empresa sensacional. Eu gosto muito da Fleury, né? Também é uma empresa para mim... É... AAA também, qualidade excepcional. Bacana. Tchau, tchau.